Ora, boa noite. O Académico Biseu veio aqui às Aves, leva uma derrota. Qual é a análise que faz este jogo? Boa noite. Em poucas palavras, eu acho que estava um jogo bloqueado. O que é que eu entendo por um jogo bloqueado? É um jogo onde, apesar de haver talvez um maior domínio territorial da parte do Aves, principalmente na primeira parte, que na segunda parte acho que foi mais dividido, um jogo bloqueado porque não havia muitas oportunidades de golo. Não houve aproximações muito perigosas às balizas. Eu acho que o jogo ficou desbloqueado com uma jogada individual, uma iniciativa individual de um jogador que corre praticamente meio campo com a bola e depois faz o golo. Um jogador, obviamente, talentoso, que desbloqueou o jogo. O 1-0, ok, no 0 estamos ainda dentro do jogo. Três minutos depois, o 2-0 numa situação que me parece aí controlada e 2-0 em dois minutos ou três minutos foi um golpe pesado para podermos voltar ao jogo. Que ainda assim eu acreditava que, fazendo um golo, entraríamos na discussão para fazer o segundo. Esse golo nunca apareceu e é isto. Num jogo bloqueado, acho que uma iniciativa individual desbloqueou o jogo. Depois de 11 jogos, se aconteceu sobre uma derrota, perguntava-me qual é o peso que tem a derrota hoje aqui nas Aves. E perguntava-me também se a nível ofensivo foi dos jogos que menos gostou da sua equipe porque não teve assim aquelas grandes oportunidades. O peso da derrota é o peso de uma derrota. Seja num ciclo depois de 11 jogos, é uma derrota. Não há volta a dar. Isto temos de encará-la como uma derrota, o que é, e seguir a fazer o que temos vindo a fazer e retomar novamente o caminho dos pontos e das vitórias. Ofensivamente, sim, se calhar foi o jogo onde criámos menos oportunidades de gol de Lara, mas isto surge na sequência daquilo que eu disse. Estava um jogo muito bloqueado. Muito bloqueado. Porque tivemos, depois do 2-0, obviamente tivemos mais aproximações, mais chegadas à área, mais oportunidades, mais bolas ali, onde poderíamos ter feito melhor um último passe, melhor o último remate, a finalizar a jogada, basicamente. Mas sim, agora, isso acontece porque também defrontamos uma equipa que tem muita qualidade e acima dessa qualidade acrescenta-lhe uma maturidade muito grande. Eu falo num facto que a média de idade de gols inicial do Aves ronda os 30 anos. A nossa, são 24. São 6 anos de diferença, 6 anos de idade de diferença por jogador, o que fazendo isto a 30 jogos por época, estamos a falar em quase mais 30 e poucos jogos por época, dá mais 200 jogos que cada jogador do Aves tinha, de 1ª Liga, de 2ª Liga, do que os dos nossos. Ou seja, o que eu quero dizer é que acresce à qualidade desta equipa do Aves uma grande maturidade também na gestão dos momentos do jogo. E eu acho que isso é que faz com que nós não tenhamos conseguido criar tantas oportunidades de gol. Não acho que tenha sido clara. Parece que é clara depois de ver o resultado, depois de ver a gestão que eles fizeram depois do 2-0. Porque até o primeiro gol aparecer, não. Não. Parece que fica clara com 2-0, fecham o jogo com 2-0, tem uma gestão madura do jogo, como eu digo. Mas até o golo que desbloqueou o jogo, não me parece que tenha sido uma... Ou seja, o golo surge não de um ascendente grande que nos empurrasse para trás com oportunidades claras de golo sucessivas umas das outras. Não é assim que usa o golo, surge o golo, surge numa jogada individual de um jogador que carregou a bola meio campo e resolveu o jogo. Muito boa noite. Obrigada, boa senhora. Boa noite, mister. Uma primeira parte sem grandes oportunidades, uma segunda parte em que em 5 minutos o Aves decide este jogo. Qual é a análise que faz? Eu vou com todo o respeito, porque nós já nos conhecemos há algum tempo. Teve a ouvir a conferência, as flares, foi? Não. Me cansa também foi a opinião do treinador do académico. Tivemos duas oportunidades claras, uma de Cabeça de Neném e uma de Vasco. Claras, para além das outras e para além de todo o volume ofensivo que tivemos. Contra uma equipa que não perdeu uns jogos e que defensivamente são muito sólidos e, portanto... Era difícil, era difícil. Agora, se não foi o nosso melhor jogo da época, andou lá perto. E como é evidente, eu como treinador tenho que ver o futebol como um todo. Não é só tic-tac, tenho que ver o futebol como um todo. Pressionamos, pressionamos alto, pressionamos o jogo todo. Jogamos, tivemos hoje, contrariamente àquilo que tem sido um dos nossos grandes trunfusores, na bola parada não tivemos tão bem e é o único senão. E eu vou dar uma resposta mais longa. E aquilo que eu disse aos meus jogadores, ao intervalo, eu vou tornar público e vou reafirmar. Exatamente, eu não sei o que é que vai acontecer em maio. Honestamente, também não estou muito preocupado. Porque eu tenho uma certeza. Estes jogadores não me vão deixar ficar mal. Não sei se vamos ganhar mais algum jogo. Não sei se vamos ganhar os jogos todos. Como é evidente, esta segunda liga é muito competitiva. Agora, é um prazer enorme acordar diariamente e vir para aqui. E trabalhar e liderar este grupo. E perceber que, para além da qualidade que eles têm como jogadores, a disponibilidade, a aceitação de uma ideia de jogo e de um projeto, o que são como seres humanos. Aproveitar também que está aqui a presença do nosso diretor de Esportivo. Nós não somos um clube relativamente novo, com pessoas novas. Mas um clube de gente muito séria, que trabalha muito, que trabalha muito diariamente. Uma administração que não nos deixa, como é evidente, dentro das dificuldades, mas não nos falha nada no dia-a-dia, sempre preocupados em nos proporcionar aquilo que nós necessitamos. E eu tenho um orgulho enorme de ser o líder desta equipa, destes jogadores. E volto a repetir, eu não sei o que é que acontece amanhã, como é evidente, mas há oito meses que trabalho com eles. Se não me enganei, nestes oito meses não me venho a andar agora. Com isto não estou a assumir nada, não estou para pressão em nada. É só um desabafo em termos de elogio, porque eles merecem. E de que maneira? Vítor, por um dia da consistência e da exibição da equipa, pronto, o Viseu que não perdeu alguns jogos. Perguntar para mim duas questões. Primeiro, se é claramente mérito do Arros na exibição, porque o Viseu, ofensivamente, na fronteira, há pouco, ao contrário, quase que não existiu, e depois referi-me um plano menor. É o sétimo jogo seguido, o Arros volta a não sofrer outros. Que impacto também tem isso para a equipa, se lhe dá confiança. Disse que queria poder ganhar os jogos todos 3, 2, 5, 4, lembra? E já andávamos no 3, 2 há algum tempo, já começava a ficar preocupado. Mas o tamanho é importante, certamente, não se fez antes. É importante, é importante. E depois é aquilo que eu vos digo muitas vezes, há várias formas de... Nós, por norma, entramos sempre bem nos jogos, acabamos por marcar, e depois alguns jogos conseguimos controlar, outros não conseguimos, uns conseguimos de uma forma, outros de outra, e hoje finalmente, não finalmente, mas depois de alguns jogos em que tivemos bem, mas que hoje conseguimos gerir o resultado da forma que eu gosto. Ou seja, a continuar pressionantes, à procura do terceiro golo, como é evidente, a correr menos riscos, mas de uma forma bem mais longe da nossa baliza. E quando assim é, minimizamos o risco de sofrer. E sim, ganhar a este académico, como eu disse, excelente equipa, excelente individualmente e coletivamente, defensivamente muito fortes. Ofensivamente, a qualquer momento, pela forma de eles jogarem, pela qualidade individual dos jogadores, nos colocam sempre em sobressalto. Ganhar por 2 a 0 é fabuloso. Depois desse discurso, qual é o objetivo agora? Já se assume como candidato à subida de divisão? Eu acabo de dizer que não. E não é por medo, não é por receio, não é por cobardia. As coisas estão como são. Nós estamos completamente fora deste contexto. Mesmo este académico de Viseu, é bem mais candidato, era bem mais candidato, à subida no início do que o Aves. E isto agora é muito fácil de falar, mas se eu vos questionasse no início da época, ou se eu no início da época chegasse aqui e me assumisse como candidato, vocês iriam para casa, arredem-se de mim e dizer que eu era tolo, porque era com equipas que geram da Primeira Liga, com os orçamentos que temos, com equipas que apostaram, no início do campeonato, na segunda janela de transferência, apostaram e investiram o que investiram, nós jamais poderíamos estar nesta situação, mas estamos por mérito. Ninguém nos oferece nada, nós estamos claramente por mérito, porque temos qualidade, porque trabalhamos, porque sabemos o que fazemos, porque respeitamos muito a nossa profissão, porque temos um grupo fantástico, volto a dizer, temos uma administração e funcionários, tirando aqui o senhor, e funcionários que estão disponíveis, que estão disponíveis e que fazem um bom grupo e que nos animam e que trabalham, porque neste momento está aqui o treinador e dá a cara, e como sempre, nos bons e nos bons momentos, mas por trás de um treinador há muita gente que trabalha diariamente e que merece uma palavra de apreço. Eu quero mais, honestamente eu quero mais, eu gostava de ter mais, nós gostamos, nós, nós não, eu sou agradecido às pessoas que vêm, da nossa parte acho que estamos a dar o nosso melhor, não somos a melhor equipa do mundo, mas semanalmente, ou de 15 em 15 dias, cada vez que jogamos no nosso estádio, nós damos o nosso melhor, sei que a Bíblia das Ávores não pode dar mais, sei que pode dar mais, tenho a certeza que pode dar mais, e estou esperançado que, que isso possa acontecer, porque não é um joguão, é o que é, todos juntos vamos ser seguramente mais fortes, portanto deixo um apelo, venham, vale a pena, venham.